E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News. E o YouTube brasileiro cresceu muito nos últimos anos, diversos YouTubers surgiram do nada e hoje fazem muito sucesso no YouTube brasileiro, com milhões de inscritos, milhões de views, alguns até com bilhões de views, e você sabe quais são os 7 maiores canais do Brasil em termos de inscritos. É uma curiosidade bem interessante, vou te passar a lista aqui rapidamente. O primeiro canal é o maior canal do Brasil atualmente, é o Porta dos Fundos, com mais de 11 milhões de inscritos e mais de 2 bilhões de views. O segundo canal é o Parafernália, com 7 milhões de inscritos, na verdade 7,5 milhões, e quase 1 bilhão de views. Porta dos Fundos e Parafernália, são canais com conteúdos parecidos, sketchs, humor e assim vai. O terceiro canal, Galo Frito, com 7,5 milhões também, pouca diferença do Parafernália, e também quase 1 bilhão de views. O quarto canal é o 5 minutos do canal da Kéfera, com 7,1 milhões de inscritos e mais de 500 milhões de views. O quinto canal é o canal do Whindersson Nunes, com 5,6 milhões de inscritos e quase 400 milhões de views. O sexto canal é um canal de games, o canal do Resende Evil, que agora completou 5 milhões de inscritos e tem aí 1,6 bilhões de views. E o sétimo canal é o canal do vlogueiro Felipe Neto, com 4,7 milhões de inscritos e mais de 300 milhões de visualizações. Então esses são os sete canais maiores aí do Brasil. Se você quiser ver a lista completa com os 10 canais maiores, com 50 canais maiores ou até com 100 canais maiores, vou deixar o link na descrição. Dá uma olhada aí, vale a pena para você ver os canais que estão bombando no Brasil atualmente. É bacana até para conhecer canais novos que você nem sabia que existia, talvez. E um sétimo americano especializado em notícias sobre YouTube divulgou uma lista dos canais que mais cresceram em 2015 e exatamente em novembro, melhor dizendo, novembro de 2015, canais que mais ganharam inscritos. E por incrível que pareça, o PewDiePie não está entre os primeiros. Ele está ali na lista, é claro, mas não é o top dos tops atualmente. Para ser uma noção, o canal que mais ganhou inscritos nos últimos meses foi o canal da Dele, ganhou 1,6 milhão de inscritos. O segundo canal é o canal do Justin Bieber, ganhou 1,5 milhão. E assim vai indo. O bacana é que tem alguns canais brasileiros, como o canal que eu citei antes, que é o canal do Winterson Nunes. O cara ganhou 500 mil inscritos, mais inscritos que o PewDiePie. O PewDiePie ganhou aí 487 mil inscritos. Lembrando que isso foi em novembro. E tem outros canais também na lista, como o canal da Kephra, mais de 400 mil inscritos. No canal do Canalha, mais de 400 mil inscritos também. Enfim, muitos canais legais. O legal, como eu falei, tem canais brasileiros na lista também. Vou deixar o link desse post na descrição, dá uma olhada aí. E vale a pena. Bom, esse foi o TecNews, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo TecNews. A promoção Ano Novo do Youtuber começou na loja do TecnoDia. São diversos pacotes para que em 2016 seu canal cresça muito. E um dos pacotes é o Ano Novo do Youtuber Novato, que contém nove produtos e sete são cursos para você que é um youtuber. E o mais incrível é o preço, de 228 por apenas R$ 49,90 em até 12 vezes. Link na descrição.